Olá, Irmandade Games aqui, quem fala? Eu sou o Diaboniel, sejam todos bem-vindos hoje a mais um vídeo aqui no canal E hoje, Resident Evil Village, eu vou mostrar pra vocês como pegar a arma secreta de Moreau Ou seja, o tesouro aqui da fase do Moreau A gente tá aqui, bem na onde a gente matou o chefe Moreau e pegou a chave de seis asas Assim que você fizer isso, você volta e usa a chave nesse portão Pega o elevador, se você matou o Moreau, com certeza você pegou a manivela dos moinhos E é dela que você vai precisar agora pra poder pegar o baú secreto, a arma secreta de Moreau Então a gente vai sair exatamente no primeiro moinho Aqui, onde a gente já matou os animais que estavam aqui, que eram dois porcos E agora a gente vai entrar nessa passagem aqui, que precisa da manivela Por isso que a gente não entrou da primeira vez que a gente passou Usa a chave Opa, chave errada Chave manivela É bom que você vá com munição, porque vai ter alguns inimigos no caminho, tá? Aqui a gente tem a bola de sereia que a gente vai usar lá atrás Já vou aproveitar e mandar nesse vídeo também pra vocês verem onde que usa a bola de sereia Tem um poço aqui A gente vai usar a roda do poço Vou pegar a doze aqui Tem um pequeno Aqui tá trancado, a gente vai ter que dar a volta Opa Item enferrujado Tem um buraquinho aqui A gente entra Vai ter um amiguinho aqui A gente vai dar logo um tirão nas costas Levantou? Toma outro Beleza Lutia E aqui está o baú M1851 Mata lobos É uma bela de uma... É um belo de um revólver, né? Depois destranca a porta aqui E vamos testar essa arma Já aqui com esse lobão aqui Um tiro Dois tiros Pronto A gente matou ele com dois tiros Será que essa arma é boa? Assim que você pegar a arma, você volta E lembra da bola sereia? Você vai usar ela aqui, ó Do lado do moinho Bem fácil esse, né? Crânio verde e amarelado Beleza Agora a gente pode pegar todos esses tesouros E vender lá no duque E é isso, galera Espero que tenham gostado do vídeo Gostou? Deixa aquele like Compartilha Se inscreve no canal do Boniel Fui Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo